Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fio Stata. No vídeo de hoje, eu trouxe esse modelo que é muito fácil de fazer. Eu fiz uma junção aqui com modelos que vocês têm gostado no canal. Então, eu fiz com essa lateral, que eu fiz uma bolsa amarela com pontos baixos aqui do canal. E esse ponto que eu nunca fiz aqui com vocês. E aproveitei pra estrear esse fecho aqui, gente. Olha que perfeição que é esse fecho. Que é lá da Arena Metais. Deixa eu mostrar aqui em detalhes pra vocês. Olhem isso daqui. Gente, eu tava muito ansiosa pra testar esse fecho. Me surpreendeu. É maravilhoso. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Caso vocês tenham interesse. E esse fio aqui que eu tô usando hoje é lá da Fios Guarani. Eu estou usando na cor lavanda. Vocês estão amando também as cores que eu estou trazendo aqui pro canal. Comenta aqui uma bolsa que você quer ver, uma cor que você também quer ver. E espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Então, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e comenta nem que seja um coração pra tá apoiando. Se você fizer esse modelo, me marca lá no Instagram pra eu ver, tá bom? Você pode mudar os acessórios, tá? Eu vou deixar o site da Arena Metais aqui na descrição. Caso vocês tenham interesse, vocês têm cupom de frete grátis. O cupom é Fios Tata 200. Então, vocês têm frete grátis em compras acima de 200 reais. Então, já aproveita. Tanto o cupom quanto o link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E como alça, eu coloquei essa aqui de corrente, tá? Se você não conferir o último vídeo do canal, eu vou deixar uma foto passando aqui e o link na descrição pra você conferir depois desse vídeo. Se você tiver interesse, faça parte da comunidade Fios Tata. É uma mensalidade onde todos os meses eu posto aulas exclusivas pra vocês. E como vocês estão gostando muito da comunidade, eu coloquei um vídeo a mais por mês. Antes era apenas um vídeo por mês e agora são dois vídeos por mês. Então, já aproveita pra conferir. E lembrando que você tem acesso a vídeos que eu postei antes de você fazer parte. Então, não se preocupa porque você ainda tem acesso a todas as aulas e todos os benefícios. Vamos agora para os materiais. Vou utilizar um novelo e meio de fio de malha premium da Fios Guarani. Esse novelo tem 140 metros e esse fio tem 27 milímetros. É a espessura perfeita, gente. Se você não quer uma bolsa que fique sem estrutura, mas também que não fique pesada. O link desse fio aqui eu vou deixar na descrição caso você tenha interesse. Vou utilizar uma agulha de crochê de 6 milímetros, uma tesoura, duas argolas articuláveis, um metro de corrente, que eu vou usar como alça, dois mosquetões e um fecho. Que é lá da Arena Metais. Se eu não me engano, é o Fecho Lion. Ele é de imã, ó. E eu vou também deixar o link na descrição de todos os materiais. Se você não usa fio de malha, você pode usar outros fios pra reproduzir essa bolsa. Seja ele o fio náutico, o barbante, o fio da sua preferência. Vamos agora para o tutorial. Vou iniciar o meu trabalho fazendo 22 correntes. Se você quiser a sua bolsa maior de comprimento, você pode seguir fazendo mais correntes. Pra esse ponto, não vai interferir se a quantidade de correntes forem ímpares ou pares. Então, eu vou dar aqui a minha laçada inicial. E agora, vou fazer 22 correntes. Fiz aqui 22 correntes. Ficaram com 18 centímetros, mas esse não é o comprimento final, tá bom? Agora, deixa eu pegar uma outra agulha aqui pra mostrar pra vocês onde nós vamos trabalhar. Aqui nós temos as correntes. Nós vamos virar. E atrás das correntes, nesses gominhos aqui, ó. É onde nós vamos trabalhar. Vamos pular o primeiro gominho, que é esse daqui. E vamos trabalhar a partir do segundo, que é esse. Então, vamos lá. Pulo o primeiro, vou no segundo e vou fazer um ponto baixíssimo. Entro aqui com a agulha na ondulação e fico com duas alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e passo por dentro dessas duas alças. É assim que nós fazemos o ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer o ponto bolinha. Eu entro aqui na próxima ondulação e puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente. Fico com duas alças na agulha. Laço o fio na agulha. Volto no mesmo ponto aqui. Pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Ficando com quatro alças na agulha, ó. Uma, duas, três, quatro. Pego o fio que vem do novelo e retiro todas de uma vez. Agora, vamos trabalhar um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto bolha. Entro aqui na ondulação, puxo o fio que vem do novelo, laço o fio na agulha, volto na mesma ondulação, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente e fico com quatro alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as quatro de uma vez. No próximo, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos seguir essa repetição até o final da carreira. Então, um ponto baixíssimo, um ponto bola. Um ponto baixíssimo, um ponto bola. Vamos seguir desta forma até chegar atrás da primeira corrente que nós fizemos. Fiz a minha primeira carreira. Ficou assim, desse lado. E assim, desse lado. Toda vez que você for finalizar a carreira, você faz uma corrente. O meu último ponto nessa carreira, atrás aqui, ó, da primeira corrente que eu fiz, foi um ponto baixíssimo. Vou tirar aqui a agulha. Vou vir no último ponto que eu fiz em cima e vou levar esse pedacinho de fio pra cima pra já ir arrematando ele. Vamos virar o nosso trabalho. E aqui, vocês pediram em outras aulas pra eu me referir a essa correntinha aqui, a essa alcinha, com a alcinha da frente e essa daqui com a alcinha de trás. Deixa eu retirar aqui essa agulha pra não atrapalhar vocês na compreensão, ó. Então, vocês pediram pra eu me referir a essa alcinha aqui como da frente e essa com a alcinha de trás. Então, vou seguir assim como vocês me pediram, tá bom? Pra vocês não se confundirem. Então, nós iremos trabalhar sempre na alcinha de trás, que é essa daqui. E essa da frente, não. E como é que vai funcionar? Aonde eu fiz ponto baixíssimo, eu faço ponto bolinha. Aonde eu fiz ponto bolinha, eu faço ponto baixíssimo. Então, deixa eu voltar aqui a agulha. Esse pedacinho de fio, você deixa aqui no meio pra ir arrematando. Então, como eu comentei com vocês, o meu último ponto da carreira anterior foi um ponto baixíssimo. Então, essa eu vou iniciar com o ponto bolinha. Pego aqui nessa alcinha aqui, ó. De trás, puxo meu fio, laço o fio na agulha, volto no mesmo ponto e puxo o fio. Ficando com quatro alças na agulha, eu retiro todas de uma vez. No próximo... Aqui, ó. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo, eu vou fazer um ponto bolinha. Então, entra aqui na alcinha lá de trás. Pego o fio que vem do novelo. Deixa eu só arrumar aqui, que tá me atrapalhando. Vai. Fica embolando assim no início, mas depois vai ficar reto, tá? Vamos fazer o ponto bolinha agora. Puxo meu fio, laço na agulha, volto no mesmo ponto. Puxo o fio que vem do novelo. Fico com quatro alças na agulha e retiro todas de uma vez. No próximo, vamos fazer um ponto baixíssimo. E no próximo, um ponto bolinha. Entro aqui na alcinha lá de trás, puxo meu fio, laço o fio na agulha, volto no mesmo ponto e puxo o fio. Fico com quatro alças na agulha, retiro todas de uma vez. Vamos seguir essa repetição até o final da nossa carreira. Fiz a minha segunda carreira e ficou assim. Agora, pra finalizar a carreira, nós vamos fazer uma corrente. Vamos virar o nosso trabalho. E vamos continuar trabalhando na alcinha de trás. Nessa daqui. Meu último ponto foi um ponto bolinha. Então, meu primeiro ponto vai ser um ponto baixíssimo. Então, eu entro aqui na alcinha lá de trás e faço um ponto baixíssimo. No próximo, vamos fazer um ponto bolinha. No próximo, um ponto baixíssimo. Vamos seguir essa repetição por várias carreiras até alcançar o tamanho que nós queremos. Nunca se esqueçam que é só pegando em uma alcinha, a outra nós deixamos sobrando. E sempre que for finalizar uma carreira, você faz uma corrente. Eu vou fazer aqui quantas carreiras eu achar necessárias e mostro pra vocês. Fiz aqui 36 carreiras. Deixa eu medir pra vocês verem o tamanho que está até o momento. De altura, está com 36,5. De comprimento, está com 19 centímetros. Agora, vamos fazer acabamento em ponto baixo por toda a volta da nossa bolsa. Eu finalizei aqui a minha última carreira com uma corrente. Agora, viro o meu trabalho e vou trabalhar ponto baixo sobre cada ponto que nós temos. Até chegar aqui na ponta. Trabalhei aqui ponto baixo em cada ponto até chegarmos na ponta. Agora, aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos um ponto baixo. Vamos trabalhar uma corrente e colocar dois pontos baixos ainda no mesmo ponto. E fica assim. Agora, vamos trabalhar ponto baixo em cada carreira. Deixa eu pegar uma agulha menor pra mostrar pra vocês, ó. Então, eu trabalho aqui. E também trabalho aqui. Vou mostrar pra vocês na prática, ó. Entra aqui. E trabalho um ponto baixo. E no próximo aqui, ó. Trabalho outro ponto baixo. Agora, aqui. É um ponto baixo por carreira. E fica assim. Eu vou fazendo dessa forma até chegar na próxima ponta. Trabalhei ponto baixo em cada carreira, ó. Ficou assim. Agora, nessa ponta e nessa e nessa, nós vamos repetir o que nós fizemos aqui. Então, nós já temos um ponto baixo. Nós vamos fazer uma corrente e colocar dois pontos baixos dentro desse mesmo ponto. Assim. Agora, vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto. Nessa ponta, vamos repetir um ponto baixo, uma corrente e dois pontos baixos. E voltar fazendo um ponto baixo a cada carreira, até completar toda a volta de acabamentos. Então, eu vou fazer essa parte do acabamento e mostro pra vocês. Fiz aqui todo o acabamento em volta da minha bolsa. Eu vou medir novamente, porque muda o tamanho, tá? Então, agora, nós temos de altura 39 centímetros. E de comprimento, 21. Agora, vamos cortar aqui o fio. Puxo aqui. Vou vir em cima desse primeiro ponto e levar o fio lá pra trás. Vou vir aqui no meio do último ponto. E vou levar o fio lá pra trás. Fica assim. Agora, vamos passar aqui esse pedaço de fio por dentro de alguns pontos. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a costura. Vocês pediram pra eu mostrar, né? Porque a cola é mais simples. Mas pediram pra que eu mostrasse como eu faço a costura. Então, eu vou mostrar. É bem simples, tá, gente? Ó, passo aqui por alguns pontos, aí tá bom. Já passei pela quantidade de pontos que eu queria. Eu vou cortar aqui um pouquinho. E agora, vamos pegar linha e agulha de costura. Estou aqui com a minha linha e agulha. Não tenho a linha exatamente da cor do fio. Então, vai essa aqui. E agora, o que nós vamos fazer? Primeiro, eu vou passar aqui, ó, pela pontinha do fio. Gente, essa parte é uma costura bem livre mesmo. Você faz da forma que você achar necessária. Agora, eu venho aqui na bolsa e passo também pela pontinha de fio. É uma costura, gente, só pra garantir que não vai ficar soltando, tá? Ó, então, pego aqui na bolsa e no pedacinho de fio que eu arrematei e vou costurando. Pode ir arrumando aqui, às vezes é normal da enganchar assim, tá? Não se preocupem. Aí, arrumou. Aí, você passa aqui quantas vezes você achar necessárias, ó. Só aqui pra mim já tá bom. Aí, agora, o que que eu vou fazer, ó? Eu passo assim. Tá vendo que fica aqui, ó? Esse círculo, eu entro aqui três vezes. Mais uma, duas e três. Aperto bem e vou cortar. E aí, fica assim, ó. Tá vendo? Essa é a forma que eu faço, mas eu acho mais prático passar cola. Agora, vamos fazer a lateral da nossa bolsa. Pra fazer a lateral, eu vou iniciar fazendo nove correntes. Se você quiser maior de altura, pode fazer mais correntes, tá? Fiz aqui a minha laçada inicial e agora eu vou fazer nove correntes. Fiz aqui nove correntes. Ficou com sete centímetros, mas essa não é a altura final, tá? Nós temos, então, aqui as correntes. Nós vamos virar e trabalhar atrás delas. Nessas ondulações que nós temos aqui, ó. Nessas assim. Pula a primeira, vem na segunda e trabalha ponto baixo. Afastei um pouco a câmera pra vocês verem bem, ó. Pego, entro na ondulação. E faço ponto baixo. Vamos seguir desta forma até chegar atrás da primeira corrente que nós fizemos. Fiz aqui até chegar atrás da primeira corrente que eu fiz e dentro dela nós vamos colocar no total três pontos baixos. Nós já temos um e vamos colocar mais dois. Isso se chama aumento quando você coloca mais de um ponto dentro do mesmo ponto. Agora, aqui, ó, tá vendo que você consegue ver as correntes? Você vai trabalhar um ponto baixo em cada uma, ó. E esse pedacinho de fio deixa aqui no meio que você já vai trabalhando em cima dele, ó. Então, entra aqui e faz ponto baixo. Entra no próximo e faz ponto baixo também. Vamos fazer isso até o último ponto da carreira, ó. Já estamos chegando aqui no penúltimo e agora no último. Agora, vamos fazer uma corrente e virar o nosso trabalho. Vamos voltar fazendo um ponto baixo em cada ponto até chegar no primeiro dos três pontos que nós fizemos no mesmo lugar. Cheguei aqui, ó, onde tem os três pontos no mesmo lugar, ó. Um, dois e três. E aqui dentro de cada ponto nós vamos fazer um aumento duplo com dois pontos. Um, dois pontos baixos no mesmo lugar. Um, volto no mesmo ponto, faço o segundo. Um, um, volto no mesmo, dois. Agora, vamos voltar a fazer um ponto baixo em cada ponto até o último ponto da carreira. Fiz aqui, pra finalizar, vamos fazer uma corrente. E eu vou medir o tamanho que ficou. De altura, dez centímetros e de comprimento, cinco centímetros. Agora, vamos costurar essa lateral na nossa bolsa. Pra fazer a costura, antes você vai ver como que você vai querer a sua bolsa. Então, vou precisar ver o seguinte. Tá vendo que tem como se fosse uma linha aqui, ó, no ponto? Que é a linha, a alcinha que a gente não pegou. Se você quer ela embaixo do ponto, igual tá aqui. Ou se você quer ela assim, ó, em cima do ponto. Tá vendo? Então, vamos lá. Se você quiser ela assim, em cima do ponto, você vai dobrar com essa parte assim, ó. Tá vendo? Agora, se você quer embaixo do ponto, é só você fazer o contrário. Tá vendo? Deixa eu decidir aqui como que eu prefiro. Tá vendo? Tá vendo? Eu vou fazer assim, com a alcinha pra baixo, tá? Deixa eu só confirmar, porque senão, depois que eu costurar, não dá pra voltar. Não, vou querer pra cima do ponto, tá? Então, vai ser assim. Então, a minha lateral, eu vou começar a costurar aqui, ó. Pego aqui, eu fiz uma corrente, ó. Pra finalizar. Uma corrente. Puxo um pouquinho. Vem aqui, ó. No primeiro ponto, e levo o fio pra trás. Pra trás não, né? Passa por dentro do ponto. Agora, você vai pegar duas alcinhas aqui, na bolsa, e uma alcinha na lateral, e vai fazer ponto baixíssimo. Tá vendo como é bem simples a costura? Ó. Você só tem que fazer isso, até completar toda a costura da sua lateral. Costurei toda a minha lateral, olha, fica assim. Aí, quando você fechar, você pode dar uma dobradinha aqui, ó. Tá vendo? Fica assim. Agora, vamos cortar esse fio, e vamos passar esse pedaço de fio por dentro de alguns pontos, e depois, vamos costurar a ponta, ou passar um pingo de cola. E do outro lado, vamos repetir o mesmo padrão. Costurei aqui, pessoal, ó. As duas laterais ficaram assim. E agora, vamos aplicar o nosso fecho, que eu tava muito ansiosa pra testar. É a primeira vez que eu uso esse fecho, gente. Olha que coisa mais linda. Esse fecho aqui é lá da Arena Metais, e o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Pra aplicar esse fecho, vamos começar tendo uma tira de fio, na cor que você preferir, né? Eu vou usar da cor da bolsa. E vou passar aqui umas duas, três vezes, ó. Duas, passa mais uma. E três. Opa, que saiu aqui. E... Três vezes, já está bom. Arruma aqui. Assim, ó. E você vai fazer o seguinte. Vai ver aqui onde é o meio, mais ou menos, e vai entrar em um ponto. Assim. Deixa eu só conferir o lado. Passa pra cima. E no ponto que tá do lado, você faz a mesma coisa. Sempre vai arrumando. E aí, deixa eu ver se tá no meio. Ó, não tá no meio, tá vendo? O certo, acho que tinha que ser mais pra cá. Então, deixa eu mudar aqui. Esse lado aqui vem pra esse ponto. E esse vem pra cá. E esse vem pra cá. Agora, vamos ver se melhorou. Eu tô achando que agora ficou muito pra esse lado. Então, o que eu vou fazer? Em vez de fazer nesse ponto bolinha, eu vou fazer nesse ponto aqui, ó. No meio dos dois, que é o ponto baixíssimo. Essa parte, gente, é muito teste, tá? Então, tem que ter paciência. Vamos ver agora. Agora, sim. Se você quiser até vir mais pra cá. Mas, pra mim, aqui já tá ótimo, ó. Aí, eu vou dar um nó. E o que sobrou de fio, vou passar por dentro dos pontos pra ir arrematando. Finalizada aqui essa parte. Agora, vamos pegar a outra e juntar aqui. Arruma bonitinho. Pra gente marcar onde que vai ficar esta parte. A minha vai ficar aqui, mais ou menos. Pega outro... Ui, gente, desculpa pelo barulho, tá? Pega outro pedaço de fio. E vamos passar aqui... Gente, eu vou fazer assim, porque senão vai ficar fazendo muito barulho pra vocês. Vamos fazer solto mesmo, ó. Uma... Duas... Três vezes. Arrumou. 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 E vamos prender aqui. Essa eu vou fazer por dentro do ponto pra ver se vai ficar bom. Por dentro do ponto bola, ao invés pelo ponto baixíssimo. Arrumou. 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 Vamos arrumando aqui, ó, tá muito pra cá, então, vamos trazer mais pro outro lado. Nessa parte, gente, tem que ter muita paciência, tá? Porque é teste mesmo, você ir vendo onde fica melhor, onde você gosta, que às vezes aqui no vídeo fica de um jeito, e aí quando você faz pessoalmente pra um lado, pra você já fica melhor, ó. Pra mim, assim, tá bom. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um nó e vou passar o fio por dentro dos pontos. Ó, pessoal, fecho aplicado, olha que coisa mais linda que fica, gente. O acessório é um ótimo investimento pra vocês colocarem na bolsa, porque faz total diferença, chama muita atenção. E se vocês repararem, fica parecendo que a lateral dessa bolsa é um pouco como se fosse redonda, vamos chamar assim. Ó, deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó, esse fecho é bem forte, porque é por imã, o tamanho que fica, ó. E aí, pra fechar, você pega, arruma aqui as pontas. Depois que você juntou, eu indico você dar uma arrumadinha aqui, ó, tá vendo? Porque o fecho não vai nas pontas, né? Então, é normal que não fique tão certinho. Deixa eu ver se eu consigo... Olha isso, gente, em detalhes pra vocês. Esse fecho, eu tava muito ansiosa pra testar e eu tô muito feliz com o resultado. Comentem aqui o que que vocês acharam. E agora, vamos fazer a alça de mão. Pra fazer a alça, vai ser o mesmo ponto da bolsa. Então, eu vou iniciar aqui fazendo 16 correntes. Fiz aqui 16 correntes e vou adicionar mais duas, porque eu achei que com 16 ficou pequeno. Deixa eu ver, 16, 17, 18, 19. Vamos ficar aqui com 19 correntes, que ficam com 14 centímetros. Eu peço desculpa se tiver barulho, é porque tem joo aqui próximo de casa. Então, vamos virar aqui o nosso trabalho e vamos trabalhar nas ondulações. Vamos pular a primeira e a partir da segunda, vamos trabalhar um ponto baixíssimo. E agora, o ponto bola. Entro aqui na próxima ondulação, puxo meu fio, laço o fio na agulha, volto no mesmo ponto, puxo o fio aqui pra frente e fico com quatro alças na agulha. E retiro todas de uma vez. Eu vou fazer aqui de três a quatro carreiras do mesmo ponto da bolsa. Então, pra que o tutorial não fique muito longo, eu vou fazer aqui de três a quatro carreiras e mostro pra vocês. Fiz aqui, pessoal, quatro carreiras. Ficou com 20 de comprimento e 5,5 de altura. Pra finalizar, eu vou fazer uma corrente. Vamos virar aqui o trabalho e vamos apertar assim. Que eu vou mostrar pra vocês o porquê. Pega aqui. Pega uma alcinha desse lado. Uma alcinha do outro lado e vamos fazer... Deixa eu ver se eu vou fazer ponto baixo ou ponto baixíssimo. Vou fazer ponto baixíssimo. Vamos vir aqui no próximo. Pega uma alcinha desse lado, outra alcinha do outro lado e vou fazer ponto baixíssimo. Pega uma alcinha de um lado, outra alcinha de outro lado. Tá vendo que eu fico com três alças na agulha? Eu retiro as três de uma vez. E eu vou seguir desta forma até ter costurado toda a minha alça. Fiz a costura aqui, pessoal. Por toda a minha alça ficou assim, olha. Agora, vou fazer aqui uma corrente e vou cortar esse fio. Pode puxar. O que sobrou, você vai passar por dentro dos pontos e depois vai costurar. Ou você vai passar um pingo de cola. Já estou aqui com a minha alça de mão pronta. E agora, vamos pegar as argolas articuláveis. Vamos colocar aqui. Uma de cada lado. Eu vou escolher esse lado, mas você pode escolher o outro se você preferir. E vamos aplicar aqui na bolsa. Nessa parte, pessoal, é totalmente você ver onde você gosta da sua alça. E agora, vamos colocar a alça de corrente. Eu tenho aqui 70 cm de corrente e eu vou aplicar aqui, ó, na lateral. Você pode colocar uma argola articulável em cada lado. Pra não esticar o seu fio, tá? Mas aí, você escolhe como você preferir. Olha que coisa mais linda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Desculpem pelo barulho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês os detalhes da bolsa, como ela ficou pronta, ó. Então, a alça. O fecho, né? As laterais. E deixa eu abrir aqui novamente. Gente, fica assim. Maravilhoso. O resultado dessa bolsa. Deixa eu medir pra vocês verem o tamanho que ficou. De comprimento, ficou com 21 cm. De altura, ficou com 15,5 cm. E de largura, 5,5 cm. Espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. E deixa aqui nos comentários, nem que seja um coração. Se você reproduzir esse modelo, me marca lá no Instagram pra eu ver. E se você comprar esse fecho aqui, já é um modelo maravilhoso aqui, ó. Pra você se inspirar. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo vídeo.